Neste vídeo nós vamos falar sobre a preparação para a apresentação Ou seja, como você vai se preparar ao longo desse tempo até o dia da apresentação do seu trabalho final de curso Para começar eu gostaria de abordar um assunto que não é propriamente de TAT Não é de técnica de apresentação de trabalhos Mas é algo que a gente deve mencionar porque é de suma importância É sobre a afinidade com o tema É muito importante que você tenha escolhido um tema em que você tenha afinidade Naturalmente isso acontece muito antes da preparação para a apresentação Mas se você tiver mais afinidade com esse tema Quanto mais afinidade você tiver com o assunto que vai ser tratado Que vai ser treinado, vai ser apresentado Mais fácil vai ser o seu treinamento, mais fácil vai ser a sua apresentação Ao passo que quanto mais distanciamento que você tiver em termos de conhecimento sobre esse assunto Você vai ter um treinamento mais laborioso Você vai ter que pesquisar mais, vai ter que ensaiar mais Vai ter que criar mais dificuldades durante a sua preparação para respostas, por exemplo Porque você não tem um domínio tão grande, você não tem muito conhecimento sobre esse assunto Então, mesmo que a gente já tenha passado, eu estou abordando um tópico aqui que você deve guardar Eu espero muito que o que você escolheu tenha sido algo de afinidade na sua carreira, na sua vida pessoal Porque isso vai facilitar o seu treinamento Vamos falar agora propriamente do treinamento O treinamento eu costumo dividir ele em quatro partes A primeira parte é o estudo Você vai estudar muito o conteúdo da sua monografia Parece algo óbvio, mas com os detalhes você vai perceber que não é tão óbvio assim Em primeiro lugar, você vai estudar o que está na sua monografia Ou seja, você vai ler a sua monografia bastante Por que isso? Acontece, e com certa frequência, do avaliador citar determinadas páginas da monografia durante as perguntas Ele vai dizer, por exemplo, na página tal você falou isso, isso e isso Se você não estiver ambientado com aquela página, ainda que você não lembre a numeração da página Se você não estiver ambientado com o conteúdo que está especificamente naquela página Isso pode se tornar uma gravata para você Então você deve conhecer integralmente a monografia Isso também não é tão óbvio na medida em que você percebe que ao longo do ano Ou ao longo do semestre na elaboração da monografia Muitas coisas que você produziu vão se perdendo Porque você não faz a monografia de um dia para o outro Leva bastante tempo E se você não rever aquele conteúdo que você mesmo produziu Algumas coisas podem passar despercebidas Então, é importante que você leia e releia aquele conteúdo que está inserido no seu trabalho escrito E eu comecei dizendo que você vai ter que estudar muito o conteúdo da monografia Quando eu falo conteúdo da monografia, eu abranjo também não somente aquilo que está escrito na sua monografia Mas conteúdos em geral que estejam relacionados com aquele assunto Ou seja, se você de repente está falando sobre salvamento com moto aquática É de bom conselho que você investigue por fora Outros assuntos ligados a salvamento com outras embarcações, por exemplo Porque algo da tua monografia pode ser linkado com algum outro tópico De algum outro assunto que tenha alguma ligação com aquilo que você escreveu Isso pode ser abordado, por exemplo, no momento do debate Então procure investigar o que nós podemos chamar de derredor Você tem ali aquele teu trabalho muito bem específico dentro da tua monografia Mas ao longo do tempo você procure investigar o entorno Porque isso vai te dar um apanhado geral de assuntos correlatos Então é importante que você estude o que está na monografia E assuntos que têm alguma proximidade Procure estudar bastante mesmo Chegar com conteúdo vasto acerca do teu assunto E de outros assuntos que possam ter alguma ligação A segunda fase do nosso treinamento é o aprofundamento Ou seja, você vai aprofundar o seu conteúdo O que é aprofundar? É ir mais fundo Em oposição à superfície Ou seja, você não pode chegar para apresentar a monografia Com conhecimento superficial daquilo que você está apresentando Você tem que ir fundo dele Perceba que durante a primeira fase em que você estudou o conteúdo Vão surgir pontos em que você vai precisar pesquisar mais Você vai precisar entender mais São assuntos que não propriamente você precisa colocar na apresentação Mas que merecem um conhecimento prévio da sua parte Porque podem surgir perguntas em cima daquilo Então aí você procura buscar conhecimentos mais específicos De determinados pontos Ou seja, se você está, por exemplo No nosso exemplo da primeira fase Você está falando sobre salvamento com moto aquática De repente, durante o estudo Surgiu alguma dúvida sobre determinada engrenagem do motor Vale a pena você investigar sobre o motor Sobre aquela engrenagem especificamente E aprofundar o seu conhecimento acerca de motores Porque ainda que você não fale propriamente de motor A sua monografia sobre o salvamento Sobre as técnicas O motor pode estar linkado a alguma dúvida Que pode surgir no dia do debate Então vale a pena você ter um aprofundamento sobre o motor Daquela moto aquática Porque isso pode gerar alguma dificuldade Na hora de você levar alguma explicação Para alguém que traga alguma pergunta Então a segunda fase é o aprofundamento Procure aprofundar pontos sensíveis da sua apresentação Se você perceber que algo pode gerar alguma dúvida Investigue Procure bibliografias sobre aquele ponto específico Que merece aprofundamento Procure verificar o que outras pessoas Mestres, doutores sobre o assunto Estão falando sobre aquele ponto específico E leva esse conteúdo para o dia da apresentação Ainda que esse aprofundamento não entre propriamente No seu trabalho escrito E não seja abordado na apresentação Você detém aquele conhecimento Para responder eventuais perguntas Esclarecer dúvidas E até mesmo carregar esse conhecimento Para fases posteriores à apresentação Porque a gente sabe que a monografia É algo geralmente aplicável à corporação E pode ser trazido a uma execução Após o curso E você tendo um conhecimento mais profundo Isso pode ser usado até posteriormente Na execução do seu trabalho A terceira fase do nosso treinamento É a prática Ou seja, você vai botar em prática A sua apresentação Você já estudou, já se aprofundou Agora é a hora de você colocar para fora O conteúdo que está dentro de você Ou seja, você vai efetivamente fazer a sua apresentação Simples assim Aonde? Pode ser em casa Pode ser na sala de aula Enfim Você precisa sair da inércia E colocar a sua voz para fora Expondo o seu conteúdo Para isso É importante que você já comece a controlar o tempo Desde o início Você marca lá o seu tempo Bota um cronômetro, um relógio Alguma coisa que possa te orientar E você começa a apresentar E você apresenta isso Para um familiar seu Você pode apresentar para um companheiro de turma Você pode apresentar para o espelho Você pode inclusive se gravar Como é uma das nossas avaliações Para você já em casa mesmo Já verificar algumas falhas Que você possa estar cometendo Enfim O importante nesse momento É você colocar em prática A sua apresentação Já dentro dos parâmetros Do tempo E já verificando Tudo aquilo que nós já falamos Sobre gestos coerentes Enfim A gente procurar Já colocar Efetivamente A sua apresentação Para funcionar E a quarta e última fase Nós chamamos de repetição Ou seja Você já estudou Você já se aprofundou E você já praticou Pelo menos uma vez Com um amigo Uma vez com um familiar Uma vez no espelho Inicialmente O espelho Ajuda muito E agora você vai repetir Exaustivamente Essa repetição Vai te dar segurança No que você vai estar falando E vai te dar segurança Também em relação ao tempo Você vai perceber Que quanto mais você repete Você consegue controlar A velocidade da sua fala Para se encaixar Cada vez mais No tempo adequado E o tempo adequado Se o mínimo é 12 E o máximo é 15 É importante que você se mantenha Numa posição mediana Em relação a esses dois valores Você procura trabalhar ali Em 13,5 Porque se você treina Se você treina Muito próximo De 15 minutos Um descuido No dia da apresentação Você pode extrapolar Se você treina exaustivamente Para apresentar ali Próximo de 12 minutos Um descuidozinho Uma aceleração a mais Você pode fazer um tempo Menor do que 12 Então procure trabalhar ali Em 13,5 minutos Porque está ali Na metade Desse intervalo De 12 a 15 Então se você treina Exaustivamente ali Quanto mais você treinar Mais próximo Do 13,5 Você vai conseguir E a importância Da repetição Também se dá Porque você vai Cada vez mais Massificando Determinadas expressões No seu vocabulário Aquilo que você quer Falar efetivamente Vai cristalizando Na sua fala De forma que você vai Chegar mais seguro No dia da apresentação É muito comum Que a gente apresente Uma vez só E depois da apresentação Perceba que faltou Algumas falas Poxa, eu não tinha Que ter falado isso Poxa, faltou Eu usar essa palavra É a mesma coisa Que você gostaria De apresentar Em relação Aquilo que você apresentou Mas você gostaria De usar determinadas Palavras Que são mais apropriadas Mais Chamam mais Chamariam mais A atenção da banca Então o que você faz Você treina de novo Utilizando essa palavra Da outra vez Pode esquecer de novo Essa palavra Depois você treina E vai encaixando Um vocabulário Rebuscado Um vocabulário Mais apropriado Para aquela ocasião Então treine exaustivamente Para trabalhar O vocabulário Que vai ser usado Na apresentação Se você treina Por exemplo Uma, duas vezes Pode ser que no dia Da apresentação Você faça uma apresentação Com palavras Completamente diferentes Dos dois treinamentos seus Se você treina Se você treina Três, quatro, cinco vezes Você vai perceber Que do seu último treinamento Até o dia da apresentação Você modificou menos palavras Menos frases Se você treina Vinte, trinta vezes Aquela apresentação Você vai perceber Que o último treinamento Vai ser muito próximo Daquilo que efetivamente Você vai falar No dia da apresentação Não se trata de decoreba Mas é importante Que quanto mais A estrutura Da sua apresentação Esteja na sua mente Mais tranquilo Você vai transferir Esse conhecimento E como a gente falou Nas primeiras aulas Mais autêntica Vai ser a cópia Daquilo que está Na sua mente Vai ser formada Na mente De quem está assistindo Você vai conseguir Transferir Esse teu produto De forma Mais eficaz Se você treina pouco Pode ser que você Fale algo Completamente diferente Do que você falou Nos primeiros treinamentos Aqueles um, dois treinamentos E esse produto Pode não estar Bem formado Em quem está assistindo Então procure Repetir bastante De repetir exaustivamente Vale lembrar Aqui Nessas orientações Que Nas nossas avaliações Nós vamos trabalhar Com filmagem Ou seja Você vai ter oportunidade Também De ser filmado E depois Assistir Os seus erros Com os devidos Apontamentos Do escritor Nós vamos fazer Uma gravação Anotar os erros Os acertos E depois Disponibilizar Para a turma Esse vídeo Esse conteúdo Digital Junto com Esses apontamentos Então você vai Verificar lá Eu errei Nisso Nisso E nisso Assistindo o vídeo Você vai verificar Esses pontos Errando Isso vai favorecer Demais Porque você vai Ver os próprios erros Vendo os próprios erros Você tem mais facilidade De mentalizar Esses erros E corrigir Para a próxima tentativa Na segunda avaliação Nós vamos fazer A mesma coisa Nós vamos gravar Para corrigir Algum erro residual Que ficou em relação A primeira avaliação E você vai se preparar Ainda mais Para o dia da apresentação Final Então esse é um recurso Que nós vamos utilizar No treinamento Que nós já fizemos O uso dele Que certamente Vai favorecer Muito o teu treinamento Então você segue Essa sequência Estuda Aprofunda Pratica E repete Repete Exaustivamente E a gente vai contribuir Com essa parte Da mídia digital Com as filmagens Para estar enriquecendo Ainda mais Todo esse seu trabalho De treinamento Durante a preparação Para a apresentação Procure não se isolar Procure interagir Com outras pessoas A interação Ela vai suscitar Pontos Que talvez você Não tenha pensado A interação Ela deve ser feita Com pessoas Conhecedoras do assunto Porque isso vai enriquecer Você Vai trazer mais conteúdo E a interação Também deve ser feita Com pessoas leigas Pessoas que Talvez não tenham Algum conhecimento Sobre o assunto Porque é muito comum Quando nós dominamos Determinado assunto Nós acharmos Que os pontos São óbvios Mas quando você Conversa com alguém Que não conhece Nada sobre o assunto Você percebe Que nem tudo É óbvio E isso vai facilitar Muito na preparação Da sua apresentação Inclusive Para inserir Coisas nos slides Porque nós podemos Passar determinados Tópicos Batidos Passar de uma forma Acelerada Achando que aquilo É muito claro Mas não é tão claro Assim para quem Não entende do assunto E nós temos que lembrar Que no dia da apresentação Nós teremos sim Pessoas leigas Na plateia Nós temos a banca Que o conhecimento Que ela tem É pura e simplesmente A leitura Daquela sua monografia Em alguns casos E nós temos convidados Nós temos Colegas de turma Então é importante Que a gente saiba Como uma pessoa leiga Reagiria Acerca daquele assunto Acerca de determinados Tópicos Que são abordados Na apresentação Então procure interagir muito Porque isso vai favorecer você Tanto no enriquecimento Do conteúdo Quanto no despertamento De determinados pontos Que você talvez Não tenha pensado A interação Ela também serve De treinamento Para o momento do debate Naturalmente Que quando você interage Com outras pessoas Fazendo uma apresentação Para ela Ou mesmo Numa conversa informal Surgem dúvidas Que você vai precisar Responder E pode haver dúvidas Que Você nem se deu conta Que poderia surgir E isso vai te ajudar No sentido de Trabalhar a resposta Aquela pergunta De outra forma O isolamento Pode deixar você alienado Você muito fechado Ao conteúdo Do seu trabalho monográfico Você precisa abrir a mente Porque a apresentação Da monografia É muito mais Do que Pura e simplesmente A apresentação Daquele conteúdo Que está ali Na monografia Você tem a obrigação De apresentar Pura e simplesmente O que está no trabalho Mas o transcorrer Da sua apresentação Em especial O momento do debate Acaba abrindo um leque Que vai além Da sua apresentação Então é importante Que você Esteja o mais preparado Possível E nada melhor Do que preparar Para lidar com pessoas Lidando com pessoas Previamente A falta de contato Ela gera Obviamente Uma falta de diálogo E a falta de diálogo Ela acaba comprometendo A sua capacidade comunicativa Quanto mais você interage Quanto mais você fala Mais capacidade comunicativa Você tem Então Essa interação com pessoas Vai trazer maior capacidade De comunicação para você Para o dia da apresentação final E aqui eu dou por encerrado A nossa videoaula Sobre preparação Para a apresentação Estude bastante Aprofunde Pratique E repita exaustivamente Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo